E aí rapaziada, já começa o vídeo aí se inscrevendo no canal se você for novo E se você for inscrito já ativa o sininho pra tu não perder nenhum vídeo, tá ligado? É muito simples Deixa o like aí, não esquece que o like é o mais importante que eu peço pra vocês, mano Teu like e teu comentário aí, tá tranquilo? Tamo junto? Compartilha esse vídeo com teu amigo lá no Whatsapp, lá no Facebook Ou com qualquer lugar que você quiser compartilhar, mano Só você, uma pessoa, pega esse vídeo e manda pra um amigo teu, tá ligado? E fala pra ele se inscrever Se cada um fizer isso, GG, a gente vai crescer e vão pegando um milhão aí muito rápido E vocês vão me ajudar a pintar meu quarto, olha ali como é que tá o bagulho feio ali atrás Meu Deus, misericórdia Mas é isso, tamo junto rapaziada, fica com o vídeo aí E é nóis Que ó, o Luan aqui ó, acabou de entrar aqui no meu Discord Esse moleque aqui é o ganhador do sorteio, tá ligado? Aquele de 500 diamantes que eu fiz lá Ah, jura? Eu perguntei pra ele se ele aceitaria o presente, o diamante em forma de presente Que eu poderia até dar aí, até 600 diamantes Em vez de 500, eu dava em presente, em 600 diamantes Isso era até mais fácil pra mim, né? Pra botar o diamante na minha conta lá e enviar pra ele É bem mais fácil do que pegar a conta dele e botar o diamante na conta dele É bem mais difícil pra mim Então, eu vou aproveitar, mano, pra gravar uma partidinha com ele E vai ser o seguinte Eu vou fazer isso direto com todo mundo, rapaziada Todo mundo que ganhar um sorteio lá Eu vou pegar e vou tá trazendo pra gravar comigo, mano Que bosta Espero que vocês gostem dessa série aí Que vai direto ter sorteio lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, segue lá, mano Que direto tá rolando sorteio de graça mesmo Não precisa fazer nada, é só você entrar lá e esperar pra ver se você vai ganhar ou não Não custa nada mesmo Você só vai perder dois minutos da sua vida comentando lá, me seguindo É, tá bom Vou falar com ele pra ele entrar numa sala aqui que eu vou puxar ele aqui agora Vou falar aqui no Instagram aqui com ele Pra ele entrar numa sala aqui que eu vou puxar ele A minha não dá Ele falou que entrou na minha, mas ele não entrou não Ele deve tá... Ele tá todo enrolado com o Discord, rapaz Ah, entrou lá agora Ainda bem Tá me ouvindo, Luan? Tô É nóis Ô Luan, vou botar o diamante aqui E vou te adicionar lá no... Lá no Free Fire pra gente poder... Pra mim poder tá te enviando presente Aí dá a gente te dar uma gravada Até... Até que nível na ranqueada? Sou patina 3 Então bora, sou Dima 1 mesmo Tá quase perto Eu sou noob Eu sou noob também Mara que pegue aqui Eu comprei muito diamante esses dias Pode acabar dando falha, foi Fala, Luanzinho Qual é o teu ID? 3 Luan, 15533 É, mandei convite aí Só me aceitar É, ô Luan Fala aí Qual o presente que tu quer aqui? O maluco é brabo Vai falar Hum, tá Ah, aquele cara que tem uma cara tatuada Tem o Hayato O novo que chegou agora, o Hayato Pode ser o Hayato Tem a Moco também Tá, eu vou dar o Hayato E vou dar... Vou te enviar também uma caixa de fama Vou enviar o Hayato primeiro Tá Enviar o Hayato Vou enviar duas caixinhas de fama pra tu, mano Aí tu vai equipar agora o Hayato? Não, depois é aqui Seu filho do maluco Aquele bagulho de duplificar, filho Tá muito fácil O vídeo de ranking tá maluco Dá nem graça, mano Aí eu comprei um monte Não sei nem como é que equipa esse bagulho Como é que equipa? Olha lá, vai ter um bagulho azul Aí ele equipou a blusinha, mano Essa blusinha é muito feia Caralho, eu equipei essa porra sem querer Essa porra é muito feia, mano Fica até com vergonha, papoeta Senta aí, Luan Fica até com vergonha, meu Até pra ir pra trocar, papoeta Ah, mano, convida Vou pegar essa porra aqui mesmo O grupo tá cheio Tá cheio de espaço Acordei hoje E o meu Instagram trava Por causa de gente mandando Vai gravar com o carro Vai gravar com o carro Falei, vou Os caras, mano Minha nova é celebridade Celebridade Os caras me marcando nos sorteios Tá ligado? Os caras me marcando nos sorteios Eu fui lá no comentário Que o cara me marcou Falei assim, ó Não pode marcar celebridade Valeu, dá licença Que deslegante Os caras estão marcando essa porra Ah, o Luan que vai dar cá agora Mas vai pra onde, Luan? Campeirá Que onda é essa, meu irmão? Cai é o 100 Caralho, esse sabe o que quer Bora na Brasília mesmo Pode ser Bora, Brasília Eu sou o rei do Brasília Tá ligado? Já te falaram o carro Fala da Brasília? Caraca, é muito do corrupto mesmo Tá maluco, mas O corpo tem... Bora, pura, 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 pura Nossa, eu desci do paraquedia Eu vou cair Hein? Antes do desci do paraquedia Mulher, que tem muito caro Os canais dele que estão Mais de 15 malucos aqui, filho Eu também Tranquilão, gente Filho, acho que Rapaziada, cai nessas casas aqui Essas primeiras aqui, meu irmão Vai pro reto Caraca, com 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caraca, filho Só aqui tem 7 O cara me mata O cara me mata Olha o cara aqui Não pode ninguém me ligar Estão me ligando Caraca Boa, tem cara aí na casa É boa? Boa, boa mesmo, pô Boa que você pegou a arma Você mata, você é o cara Olha, ele corre na lenda Não vai pra lá não Deixei a mina ali Do outro lado da rua, lá Onde, onde? Não interessa pra você, palhaço Na casa amalhela Casa amalhela? Eu não tô vendo Eita porra do caralho Olha lá, cai, vai Eu vou morrer Tem demência? Olha, dois caralhos me mirando ali na janela ali, filho Olha o cara ali Tomei lá de cima, lá Ih, cai O cara tá de colete e capa Cura, cura, Lu Ai, derrubei, derrubei, derrubei Cura, cafa Cafa, cafa Eu tô me chamando, mano Eu sou um merda mesmo É verdade Eita, os caras tá vindo Olha a janela lá Olha a janela aí, Lu Ai Ih, os caras tão de metralhadora Eles tão ruxando pra cima de nós Meu Deus Boa, Cadu Cadu joga demais Meu Deus Aham Cura, cura, Cadu Que não vai correr, mena O cara tava chamando ele mesmo pra se curar Eu buguei, mena Eu não tô entendendo Olha só, cara Tá ruxando, tá ruxando Tá ruxando, capa Ai É bicho, é Mena, ó Matei, matei Tem cara lá embaixo, lá, ó Depois daquela casa lá Deixa eu pegar a arma desse maluco aqui O cara de 4X MC Fica parado, porra O cara não tem kit Aqui Passou na frente pra roubar teu tiro Eu sou ladrão, rapaz Eu roubo o tiro de cura aí mesmo, rapaz O cara é safado, ué Me jogo na minha frente Olha lá, o cara lá, o cara lá Olha lá, Lu Boa Ih, morreu por outro Morreu por outro Caralho Tem outro cara ali, outro cara ali Derrubei, derrubei Ih, eu dei capa nele Ih, tem 4 caídos, é de outro time Caraca Tem muito cara no chão, moleque Caraca Tem muito cara no chão, mané Moleque, tem muito cara Dá soco na bunda desses caras, filho Mata geral com soco na bunda Soco no cu Tô entendendo nada, mano Como é que você tá caindo aqui? Zé Carrinho, Zé Carrinho Ih, mano Ali, ali, ali O cara ali Ih, caraca Fiz merda Peguei arma errada aqui, mano Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Ele tá dando tiro na parede? Cadê? Aí, Cadu Tu pegou meu M4, moleque Peguei não, moleque Nem joga essa merda Arma lixo Ah, não, mané Quem pegou Ah, não, qual é, mano? Ô, me dá minha fama, moleque Chega aí, mano Obrigado Você é um cara muito legal, gente boa pra caralho Ô, vocês mataram o cara que entrou dentro daquela casa ali, ó? Ah, não Ah, não Cadê meu M4X? Peguei Tu quer? Eu quero Toma aqui Cadê esse maruco, cara? Tá dentro daquela casa lá, ó Aquela casa lá, cria Ah, não Vai deixar ele sair, lixo Não, nada a ver, irmão Olha daquele, ó Caralho, ó Tem dois, mano Olha o cara lá Matei um Matou um Mas tá dentro dessa casa aqui, ó Ah, tem outro ainda? Bora Massacra Massacra Aqui, ó Tirei o gelo Beleza Menor Eu quero ver os caras de longe pra me dar um HS Aí, nós já matou quanto? Aí, o Cadu matou pra caraca, tá? Cadu tá com quanto aqui? Tá com 10 aqui, não tá, não? Eu só caí, filho Peso morto Matei só as 7, só Cuidado, apareceu cuidado aqui em cima, hein, mano Lança, lança Eu tava de capa 3, mano Eu tinha trocado por um e alguém pegou meu capa 3 Opa Opa Foi mal Eu me expliquei sem querer aqui Sabia não? Caralho, eu tô até agora procurando Eu não tinha entendido o que ele tinha falado Como você é burro? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Quando tu perde um amigo, tá ligado? Nego, bota essa música aí pra tu chorar mais ainda A covardia levantando a pureza O inimigo usa forças que eu criei Eu não entendi o que ele falou Quando eu morro, vocês botam essa música aí, viu? Aí, bota nós cantando, tá ligado? Aí, tem que botar o toque também, baixar o instrumental da música, tá ligado? Tá ligado Vai cantar então pra falar amanhã, hein? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças de regime De regime? Que oprime Aí, vou pegar o carrinho, olha como é que ele vai ficar Estilo puro Já peguei carona aqui, filho Estilo vagabunda E aí, é Uber agora, quer ir pra onde? Fala comigo Ah, não, não, não Cara, olha a nave do maluco, filho Tá maluco? Brinca, cadê o Luan? Entra aí, Luan Nós vai dar um rolê de motoca Nós vai dar um rolê na comunidade pra nós pegar uma chuca Cadê o Luan? Pega, fei, caralho Empinei, tu viu? Mandei o grão O Luan tá aqui do meu lado, eu tô rodando atrás dele Ô Luan, tem buzina? O carro aqui tem buzina? Sei lá Ô Luan, logo tu pro player no Free Fight, tinha que saber Aqui, tem cara aqui Boa, tu, Pela Ele tá parado, ele pegando loot Essa vai ser a minha milhão de garizinha Vai morrer Ah, ele saiu Tá me entornado, meu filho da puta O cara saiu muito rápido Tá de Kelly, pô O cara tá de Kelly nível 100, filho Ah, eu atroperei, capa Caralho Ih, ih Tá indo pra cima de tu Vai morrer, vai morrer Ih, caralho, caralho Sai do veículo, sai do veículo Ó o cara ali, ó o cara ali Marcelo Ih, eu tô tomando tiro de outro Caralho, vou me aqui, cara Rapaz, vocês acreditam que o cara tava tocando um tiro com vocês e me acertando aqui? Pô, não sabia Opa 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 Lá em cima, lá Lá em cima Meu Deus, eu tô sem colete, parceiro Tô sem colete, parceiro O cara aqui O caralho estourado Caralho Cadê, cadê, cadê O cara tá ali, tá ali, ó Eita Boa, mena, ó Mata o cara, Cadu Mata o cara, Cadu Tô sem colete, mena Derrubou ele, derrubou ele Deixa eu ver se pega o colete aqui Peguei o colete, peguei o colete Olha lá, olha lá Vai nessa casa aí da frente Ai, meu Deus do céu Eita, entrei na frente da bala, morrível Você é burro, cara Que loucura Vai, Cadu Mito, olha na janela, na janela, Cadu Atrás, costa Eita, fudido Vai morrer Que mundo é esse, mano Muito cruel, mané Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covodia superando a pureza Valeu Tamo junto aí, Luan Duan, mané, bravo, duan Papu, head